E aí, bom dia, bom dia. Estou aqui hoje em Penha, na frente do bairro Carreiro Lourdes. Vou visitar aí pela quarta vez. Venho aí desde criança, já venho em outras oportunidades também. Mas é a primeira vez que eu vou gravar um vídeo aqui mostrando sobre as atrações e compartilhando um pouco dentro do park, depois considero como a Disney brasileira. Então vamos lá. E aí E aí O que é isso, irmão? Ah, uma moedinha do Beto Carreiro! Lembrando do Velho Oeste? Aham, cada moedinha custa 5 reais, aí uma moeda. De 2 ao 5. Ou moedas, 1,50 e 25. Aí tu põe tipo 5 reais e cai mamãe de mim. Ai, que louco! Tem um tesouro também, mas é pra segundo, né? Tem um tesouro também. Tem um tesouro também. Tem um tesouro também, mas é praia só comer. Vou voltar aí para o bem. Tem um tesouro também. Tem um tesouro também. Te dou o olhar aqui são alguns tesouro. Tem um tesouro aí para mim. Tem um tesouro aqui no meu bem. Se você vai ter coragem... Como é o nome da Victoria? Não? Não! Não acredito que eu fiz isso aí... Cara, aquele dia que eu vim sozinho, eu fiz umas duas vezes só na Big Tower. Aproveitar que essa linha já não vai na Big Tower. Eu tenho a desculpa da fila também, para não perder tempo. A altura é de 100 metros e... Chega uma velocidade de quase 100km por hora. Eu já fui nas outras vezes. Acho que somando, eu já fui umas 3, 4 vezes nesse brinquedo. Adrenalina na veia, né? Bora! O que é? Um álcool? Não, não, eu queria um. Mas é mais! Não, não, não. Camelo, tu viu? Que gravata. Bora no Madagascar ou... Quem é o seu proprietário? Quem é o seu proprietário? Pode ver ali no camelo? Quem é o seu proprietário? Não... Acabei de visitar... O caraca, diz, que não está bem. Você vai se mexer? Eu creio que se macabra no boca lá um chiquit. Olha ele gravando. Nossa, entendeu? Que bonita, né? Ela ficou olhando a pessoa. Essa é a bichinha da Argentina. Não pode passar o dedo, né? Não pode. Nossa, olha só. Do lado. Que lindo, né? Olha, ela é grande, né? Mais um metro, hein? Você vai dar um bote aqui, eu jogo fora pra cima. Cagaço, mastro. Olha ali, olha. Olha. Olha, elas estão super ativas. Só que fica esquentando. Olha ali. Olha a outra. Um beijão e outro. Gostou? Gostou não, tá? Olha. Fazer uma morde a outra. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. aqui. Você tá vindo aqui. R$9. Tão bonitas. Uma pedra de pavina? Vinhão e trânsito. Vinha aqui. Vinha, proposta de identificação. Vinha aqui. Olha só, Vinhão e brancos. Pensa num bichinho grande Parece que tá andando de salto Você é paciente igual o jacaré de papel amarelo É um bicho que fica estático Tá esperando a presa Ou tá cansado de ficar no mesmo ambiente Olha só aqui Ele só olhando Só na visão periférica Que bicho que ele ama? Um pato? É Um pato preto, nunca ouvi Falso Aquele de lado do jacaré O que lá é o season de pescoço preto O season de pescoço preto? É do desenho lá no filme Olha uns pequenininhos ali Um patinho Nossa, parece muito de brinquedo Como é que chama a girafa? Como é que chama? Como é que chama a girafa? Não pode chamar ela Mas como é que chama? Porque não o nome dela Como é que o nome dela é girafa? Não, não, não Ei, você aí Não, não Vamos Olha que bonito, né? Porque ele é o mais brilhante que tem Cara, que bicho brilhante, mano Olha só o pescoço dele, cara Nunca vi um pescoço tão azul assim Olha só o mico leão aqui, ó Tudo trabalhado na camuflagem Vamos ver um rasante aqui na orelha Olha aí, um pescoço muito gigante Hipopótamo Olha só que interessante isso aqui, Amor, tá vendo? Sim Hipopótamo, ó Na antiguidade hipo, cavalo e hipótamo rio É, parando pra pensar ele tem uma cabeça comprida, né? Hipopótamos, anfíbios Velho, nunca se imaginar aqui Tá aí o fundador, Beto Carreiro Retrivação da natureza sempre foi a minha principal preocupação Mesmo antes de construir o Beto Carreiro hoje Não me preocupei em preservar a natureza E a chuva começou por aqui Vamos lá já na chuva, hein? Porque é 10h36 Partiu o Farip? Hoje, como tá chovendo, tem bem pouca fila aqui Mas geralmente a fila da Farip, ela chega a virar curva lá atrás E aí tem todas essas viravoltas aqui Pra poder ir no brinquedo E lá em cima lá, vocês conseguem perceber que tem a fila virtual Essa é a maior vantagem aqui Você consegue escolher até 3 brinquedos E é gratuito Só que você tem que cadastrar 5 dias antes Olha o cara desinfectando E aí 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 Cadê eu mor概 a... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A gente acabou de sair da Fire Whip e eu já tinha ido outras vezes, mas sempre adorando ainda bate, né? Eu não sei se meu cérebro completou o desenvolvimento depois de chegar nos 25 anos já, não faz muito sentido ficar indo porque, meu, se eu morro aqui, né? Mas, mesmo assim, gritaria, alegria, a Thalia ficava com os olhos fechados, não abriu nenhum momento e agora a gente vai aqui na montanha. Ali, ó, que desce também, ó, tem mais um impacto. Olha no grito da mulher, cara. Aí ali, ó, vai de boa. Sim, ali vai de boa. Ali desce de novo o impacto. O montanha-russa parou, Thalia não viu nada, tava com o olho fechado. Sempre. Tá no trilho, já acabou, encerrou aqui. Correio do Crestaló. 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 Vamos lá, vamos lá. Atenção! A partir dessa porta, é proibido gravar e fotografar. Podem todos juntos, não parem e não voltem. Não toquem nos objetos e nem nas criaturas vivas. Os diamantes serem pegados. O uso da máscara é obrigatório. Boa sorte a todos. A gente acabou de sair. É uma atividade à parte, que paga extra ao ingresso. A gente pagou 20 reais cada um. Pela experiência, vale muito a pena ir. Por quê? Presta atenção. Pra quem tem medo, como minha esposa está ali, ela não desgrudava da minha mão. Então, leva muito susto. E eu não sabia o que ia ter pela frente. Mas as situações... Ele contou uma historinha lá, que eu nem lembro o que ele falou. Mas é meio de terror. Mas o detalhe é que tem algumas situações reais. Então, durante o percurso ali, que é bem rápido, acho que deu nem 5 minutos. Mas como o ambiente sonoro, os personagens, então só pertene a minha ideia. Porque tinha uma cama de exorcista ali, uma mulher em cima, a cama ficava balançando. E ela valeu... Então, aí mesmo, querendo ou não, era assustador. Eu fiquei rindo um monte. Dava muita gargalhada, porque eu sei que é tudo teatro. Então, achava o bico ali, eu via as outras pessoas com medo também. E o melhor é que tinha... Quer dizer, na verdade, muito pior, né? Porque retratava algumas situações reais da nossa história. Então, tinha cadeira elétrica. Então, querendo ou não, é meio sombrio mesmo, macabro, né? E também tinha parte de um corpo, assim, cortado, entendeu? Na cama, assim, uma mesa com um monte de sangue, uns bisturis, umas tesouras, sabe? Eu fiquei olhando em tudo, assim. Então, isso é muito sombrio, né? Não é engraçado isso, sabe? E, além disso, no começo, quando eu iniciei ali, eu era o último da fila. Então, acabei levando o primeiro susto ali que... Enfim, eu não vou contar tudo aqui, né? Porque eu quero que vocês possam ir e depois deixar aqui nos comentários do vídeo, né? Qual foi a experiência de vocês. E, além disso, no final, tem a surpresa que é o massacre da sarra elétrica. Então, ele começa ali, né? Ligar. E aí, ele vem na direção das pessoas. É óbvio que tá desligado a serra, só que, pelo ambiente, tu acha que o cara tá vindo em ti. E, até isso, eu quase fui pra trás e batia a cabeça na parede. Mas... Eu tava muito tranquilo, assim. Só que, como ele veio assim, ó, passou muito perto do meu rosto, né? Aí, eu fiz e dei uma esquivada. Mas, aí, eu olhei com atenção, tava assim, né? Era só de brinquedo mesmo, não tem nenhuma corrente ali. E aí, eu vou... 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 Como será que eles vieram ficar aqui? Mais parecidos com o seu plano. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E as ovelhas da Rata Santa Inês, que são tão bonitinhas e tão bonitas. E as ovelhas da Rata Santa Inês 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção marujos, durante toda a nossa navegação, permaneçam sentados. Atenção marujos, durante toda a nossa navegação, permaneçam sentados.